Eu achei que se a gente tava, você ia pro fight. Não, que a gente passa por aqui. Ah, tem um montão aqui embaixo, volta. Vem pra cá. Vem roubar. Tô indo, tô indo, tô indo. Olha isso, tem um em cima também, filho. Olha lá. Já deitei um. Olha o que tem aqui embaixo, do lado aqui, ó. Do lado aqui tem. Deitei. Deitou ele? Deitei, mas... Eu deitei um lá. Lá? Tô tomando lá de cima. Olha o companheiro dele aí, ó. Uh! Uh! Matou. Trilhões, filho. Trilhões de capa. Caraca. É, tem que se preocupar com o lado de baixo, que eu tenho que me curar. Nem dá pra me pegar meu token. Pô, eu deitei um lá embaixo. Tão te ruxando? Não, nós tão de lá. Mas é quase que me atira. Beleza. Caraca. Cara, vou deixar eu pegar meu token. Aí, tem a VSS aqui bolada. Estão lá atrás do negócio, ó. Olha lá, correndo. Salvou o outro. Ai, ai, ai! Não deitou tudo. Estou aqui, ó. No cantinho aqui, ó. Caraca, filho. Esses caras acertam tiro demais, velho. Ih, acabou minha AR, velho. Acho que tem ele no loot ali meu, ali. Tá ruxando, tá ruxando, Balta. Deitei um. Você não vai levantar não, bichinho. Finalizei. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Aqui, aqui embaixo, ó. Marquei lá. Marquei. Isso, hein? Será que é ele? Não era ele, não. Vamos subir, ó. Vamos subir. Beleza. A gente pega ele lá em cima. Não deixa ele subir. Cada safe. Pode subir essa porra aqui, mano. É, velho. Chato demais. Tinha que melhorar isso, mano. Pode. Fica até nervoso. Ó. Vou pra trás da pedra. Ai, quase que eu caio. Nossa, eu tirei a ganada mal demais. Não tô tendo visão deles. Ah, tá subindo aqui. Ai, joga gelo. Nossa, eu joguei gelo. Ah, eu joguei gelo errado demais. Eu joguei gelo lá embaixo. O que deitou, né? Tá bugado ele, porra. Vocês tão subindo aqui no lugar? Não, eu deitei um. Eu deitei um. É, mas não dava pra mim ir. Pô, cara. Ele tava lagado, ele, mané. Meu joguei ficou lá embaixo, velho. Ele protegeu ele. Ele tava lagado, mané. A gente chegou a finalizar o outro. Matei os dois. Matei os dois? Que que é isso, hein? Já muda, velho, velho. Que que é? Não lembro. Olha. Ah, lá. Porra. Por isso que eu não tô matando, cara. Fiquei perto dessa antena aí, pra você ver onde vai fechar. É, eu vou ficar aqui. Eu fechava na frente, essa aqui. Por isso que eu tava errando os tiros, balta. Ah. É porque eu reiniciei o jogo, mano. Ah. É, é. Entendeu? Entendi o jogo. Aí ele vai na precisa, mano. Caralho. Debaixo? 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 Debaixo. Debaixo, being. Intro Debaixo? Debaixo. Debaixo, malandro, da vida. Debaixo. Ai, tem capa e tudo Caraca Eu tô com a vida cheia, eu levo ele Falando E o gelinho, o gelinho Ah, você que é de mar do tuba Um bagulho Com essas armas que eles falam que é roubada É as armas que eu não sei jogar Que é sniper, que é 12 É porque eu não sou apelão É Eu pego elas Amigo reclama pra car... É, você fala que tem partida Que é proibida, né Partida que é, mano Você que puxa a arma aí? Não, puxa aí não Tem gente aqui que puxa então Tá onde? Aqui, aqui na frente Fala É você que deu de 12? Foi O tubo começa a atirar Mas não fala que tá atirando os caras Porra, é porque não dava, Bauta Tem outro aí Olha lá, na frente, olha lá Tava em cima de mim ele Tem um aí, tem um aí Boa, tubo Nossa, olha que eu ia matar o cara Alguém roubou meia kill Pô, mas eu dei muito dano Não, eu ia falar Alguém roubou meia kill Mas eu não dei tiro nenhum Não, não? Dei não Mas porque eu tava na minha mira da 12 Eu falei, vou matar Aí eu nunca ia ter caído Tu mudou o uniforme de novo Aí eu tô perdidinho Se eu der capa de 12 em alguém Eu vi na capa do vídeo Pra você dar capa de 12 Vai ter que jogar com a 12 Eu tô com ela aqui Porque eu treinei No treinamento eu consegui Eitao Caraca, dá um Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Aí aonde? Na N Onde que eu tô? Onde que eu tô? Aí dentro? É, comigo aqui Comigo Boa Tem outro Você tá ouvindo? Beleza Show Show Que bola Aqui, aqui Boa, garoto Tá doido? Onde tá maçando Deixa eu curar Deixa eu curar Deixa eu curar Onde tá maçando Que isso Que isso, hein, moleque Tem que respeitar O cara que tá brinquedo Não Bora Já tô Bora já Abandonou Nossa espera Nossa espera Boa, tamo Tamo bonito nessa, hein Aí, hein Foi quanto A gente tá muito Campo aberto 10 10 Ah, que Que isso, hein Mais uma Se chegar O que eu tô Aí Tem aí na frente No W Balta O que? Ah, o cara Tacou gelo Lá do gelo É Vamos destruir aquele gelo Caraca Ela tá sozinha, hein Tentou jogar granada Tô indo aqui Vou entrar Vou entrar, hein Também Um capão de 12 Cara Tá rodando aqui Roda pro outro lado Roda pro outro lado Isso aí Dei mais tiro nele Também dei Ele vai rodar pra aí Balta Tá dentro da casa Tá dentro da casa Morreu, morreu Não fui eu que matei Não Morreu não, pô Morreu Morreu Explodiu, filho Acho que ele caiu Numa mina Que ele mesmo jogou E a mina Ah, ele botou a mina ali E se explodiu na mina É Olha lá Ele entupiu de mina Ele entupiu de mina Filha da mãe Botou mina E não morreu pra gente Aí, ó Vai fechar No nosso local E aí, ó Vamos ver o pontinho Vamos ver o pontinho Passou pra lá Passou pra lá Eu vi Só se ele foi direto Pra esquerda Mas eu acho que não foi não Nós vamos ter que sair daqui Nós estamos bem bonzinho aqui É Estamos na safe Aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Já era Boa, garoto Boa, garoto Caio direto Caio Vamos lá pra trás das casinhas ali Dando com o quadradinho ali Vamos Vou só encher de inalador aqui, ó Opa, balta Tomei, tomei da frente Da frente Vou jogar a granada lá Droga Atrás da pedra Droga a granada Jogou gelo Matou Matou Show, moleque Ah, BF Mexe com a gente Toma Tô te falando Que esse setor aqui A gente dá boiá Toma, moleque